Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, ótima madrugada para todos vocês, recebam mais uma vez a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, que Deus abençoe os nossos queridos ouvintes, os relógios marcam 3 horas da manhã, já desta terça-feira, hoje 5, 5 de março de 2024. Que Deus nosso Pai abençoe o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, que Deus nosso Pai abençoe poderosamente a nossa vida, porque diante de Deus todos nós somos pequenos, somos falhos, mas o amor de Deus é grande, o amor de Deus é poderoso para nos guardar, nos proteger e nos livrar. Fecha os teus olhos, vamos falar com o nosso Pai, vamos buscar o Senhor em oração, vamos clamar ao nosso Deus e Ele nos abençoará. Ele guardará a nossa entrada, Ele guardará a nossa saída, Ele nos livrará de todo mal, Ele nos cobrirá com a sua pena e debaixo das suas asas, todos nós estaremos seguros. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor em oração, vamos buscar juntos a presença do nosso Pai. Oremos a Deus nesta hora. Altíssimo Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai, Senhor graças nós te damos ó Deus aqui esta noite, te agradecemos pela vida dos ouvintes, pela vida dos irmãos, te agradecemos pela família espiritual Senhor, que se unem conosco agora em uma só proposta, em uma só fé, Senhor que se achega diante do Senhor agora, com o coração sincero, com a vida sincera. Deus, nós te pedimos neste momento ó Pai, o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos neste momento o perdão das nossas iniquidades, Senhor via nos lavar com teu sangue, via nos tocar com brasas vivas, assim como o Senhor tocou a vida do profeta Isaías, Senhor nos toca com brasas de fogo, porque necessitamos ó Pai, de sermos tocados pelo teu poder, Senhor que neste momento o Senhor vai de encontro a todas as famílias, que neste momento o Senhor vai de encontro a todos os lares, meu Pai, por onde Satanás, o nosso inimigo, Senhor tem tentado alvaraçar, tem tentado Senhor trazer terror, tentado trazer medo, tentado trazer Senhor o desespero, pois é isso que ele tenta fazer, mas nós confiamos no Senhor, pois a voz do Senhor é como voz de um trovão, a voz do Senhor, meu Pai, estoa, meu Deus, na terra, nos montes, nos vales, a voz do Senhor, meu Pai, vai chegar até o inferno, a voz do Senhor chega, Senhor, até no mais profundo abismo, é por isso que nós te pedimos agora, Senhor, Senhor, venha abradar a nossa vitória, venha abradar, Senhor, o nosso milagre, venha abradar, Senhor, a nossa conquista, Senhor, venha abradar neste momento, Senhor, o livramento que este homem precisa, o livramento que essa mulher precisa, nós cremos no poderoso nome de Jesus Cristo, que o Senhor é aquele, Senhor, que desfaz os laços, o Senhor é aquele que destrói as correntes, o Senhor é aquele que enfraquece, Senhor, todo o exército inimigo, em nome de Jesus Cristo, está escrito que o anjo do Senhor acampa, ao redor daqueles que o teme, para os guardar do mal, o anjo do Senhor acampa, ao redor daqueles que te teme, para os proteger do inimigo, para os proteger, Senhor, do adversário, estenda, ó Deus, as suas mãos poderosas, estenda, ó Deus, as tuas mãos de maravilhas, estenda, Senhor, as tuas mãos de poder, ó Pai, pois somente o Senhor é o Deus eterno, somente o Senhor é o Deus que é poderoso, Deus que corta o laço, Deus que quebra o laço, Deus que dá livramento, Deus que protege, Deus que guarda, Deus que livra, Senhor, nós rogamos neste momento, ó Pai, a sua misericórdia, nós rogamos neste momento, ó Pai, que o Senhor venha confirmar, Senhor, a derrota de Satanás e a vitória do povo de Deus, a derrota do adversário e a vitória do povo de Deus, ó Pai, pois nós cremos que o povo de Deus, o povo que o Senhor escolheu, o povo que o Senhor chamou, o povo que o Senhor elegeu, é este povo, meu Pai, que o Senhor tirou da terra do Egito, o Senhor levou o povo ao deserto, mas o Senhor foi para eles, coluna de fogo durante a noite e nuvem de glória durante o dia, o Senhor foi aquele, meu Pai, que em todos os caminhos guardou a Israel, em todos os caminhos protegeu os teus servos, para que o mal não lhe trazesse dano, pois era um povo escolhido, era um povo eleito do Senhor, meu Deus, quantas pessoas que estão a orar conosco, estão a aclamar conosco, estão em batalhas, ó Pai, batalhas que os olhos físicos não conseguem enxergar, batalhas que a família não consegue ver, batalhas que os amigos não conseguem perceber, mas o Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor está a par de toda situação, está escrito que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, o Senhor conhece o profundo, o oculto e o escondido, o Senhor conhece o que está em trevas, porque contigo habita a luz, meu Deus e meu Pai, que neste momento, ó Pai, o Senhor visite esta pessoa, Senhor, que tem uma fé extraordinária no Senhor, quantas pessoas, meu Pai, com uma confiança inabalável, é por isso que o diabo não quer ver esta mulher de pé, é por isso que o inimigo não quer ver este homem de pé, pois a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver os planos do Senhor, porque são pessoas, meu Pai, que tem travado batalhas, podem ter perdido uma batalha, mas não perdeu a guerra, pois a guerra é o Senhor que nos ajuda neste momento, ó Pai, é o Senhor que nos ajuda nesta hora, guerreia por esta família, guerreia por este casamento, guerreia pela vida espiritual desta pessoa, guerreia pela vida financeira, guerreia pela vida sentimental, Senhor, guerreia pelos teus servos, pois está escrito na tua palavra, Senhor, que o Senhor é aquele que pelejará por nós e nós calaremos, Senhor, que hoje, Senhor, a queda do Golias venha a ser certa, Senhor, a cabeça da serpente venha a ser esmagada, Senhor, que nesta noite, Pai, os espíritos das trevas, os espíritos malignos, não resistam o manifestar do seu poder, Senhor, manifesta o teu poder neste momento, manifesta neste momento a sua graça, manifesta, meu Deus, neste momento, em nome de Jesus Cristo, Pai, a proteção divina, está escrito na tua palavra, que o Senhor não guarda com espada, e o Senhor não guarda com escudo, mas o Senhor guarda pela palavra da tua boca, pois está escrito, Senhor, que a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor é tremenda, a palavra do Senhor é uma palavra sobrenatural, que neste momento, Senhor, a glória do Senhor se manifeste neste homem, que as prisões que prendiam este filho caiam por terra agora, que as prisões que prendiam este marido caiam por terra agora, que as prisões que destruíam os sonhos desta mulher caia por terra agora, caia por terra todo espírito maligno, caia por terra todo espírito do diabo, todo espírito de Satanás, todo demônio de fracasso, todos espíritos de trevas, todos espíritos assassinos, todos os demônios que tinham tentado destruir esta pessoa, que sejam queimados agora, espírito de Deus, espírito da verdade, Senhor, que tudo o que foi ganho para destruir esta pessoa, seja vela, seja sangue, seja dinheiro, Senhor, eu não sei o que foi apresentado, mas é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e nós temos fé, meu Pai, que o Senhor é aquele que não deixará vacilar a nossa casa, ainda que um exército se levante contra nós, o Senhor não nos permitirá ser destruídos, ó Pai, o Senhor não nos permitirá ser derrotados, pois David disse no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, Senhor, esconde, Senhor, esconde, Senhor, esconde, meu Pai, este homem, esconde esta mulher, esconde debaixo das suas asas, para que o olho da inveja não prejudique esta pessoa, para que o olho da inveja não prejudique este jovem, para que o olho da inveja não prejudique esta família, para que o olho da inveja não prejudique, Senhor, o que esta pessoa tem, pois nós sabemos que maior é o que está conosco do que o que está contra nós, Senhor, limpa a casa desta irmã, Senhor, envia teus anjos com espada de fogo, envia teus anjos com espada desembanhada, envia teus anjos valentes e poderosos, Senhor, se esta casa tem uma obra de macumba enterrada, desenterre esta bruxaria agora, desenterre esta macumbaria agora, se por cima da casa desta pessoa, foi jogado pó de cemitério, terra de cemitério, pó de pema, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que foi jogado na casa desta pessoa, para prejudicar esta pessoa, Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha desfazer todo o mal, Senhor, vai jogando por terra todo o boneco que foi feito, Senhor, e colocou o nome desta pessoa dentro, para receber agulhadas, para receber, Senhor, tantas coisas, este boneco está amarrado, Senhor, que está amarrado, meu Deus, sim, Senhor, com manchas, meu Deus, queira de sangue para ver, Senhor, esta família ser, meu Pai, destruída, este boneco, Senhor, que está representando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, eu não sei o que é, mas os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua palavra diz, que antes que houveste dia, o Senhor é, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos, agindo, Senhor, quem impedirá, Senhor, tira o nome desta pessoa, que foi enterrado, tira o nome desta pessoa, que foi na boca do sapo, tira o nome desta pessoa, que foi na sepultura, porque antes de chegar na mão dos homens maus, nós temos a certeza, que o nosso nome está no céu, no livro da vida, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos agora, Senhor, a derrota do adversário, e a cobertura pelo sangue de Jesus Cristo, Cristo, a cobertura pelo sangue de Jesus Cristo, a cobertura pelo sangue de Jesus Cristo, como serva do Deus, vive pela fé em Jesus Cristo, eu cubra minha família agora com o sangue do Cordeiro, eu cubra minha família agora com o sangue do Cordeiro, eu cubro a minha casa agora com o sangue do Cordeiro, saia Satanás, saia Satanás, saia Satanás, que coisa terrível meu Deus, vai repreendendo agora, vai queimando ele, saia demônio, saia demônio, saia demônio, saia Satanás, eu cubro o meu casamento com o sangue de Jesus Cristo, eu cubro a minha família com o sangue de Jesus Cristo, eu cubro o meu ministério com o sangue de Jesus Cristo, eu cubro o meu chamado com o sangue de Jesus Cristo, eu cubro a vida deste ouvinte com o sangue de Jesus Cristo, eu cubro os inscritos deste canal com o sangue de Jesus Cristo, que todo o projeto do diabo pegue fogo e queime agora, que todo o projeto do inimigo seja rasgado, queimado e danificado agora, mas que sobre a nossa vida repouse a palavra que sair da sua boca, pois ninguém pode amaldiçoar meu Deus, aquele a quem o Senhor abençoou, ninguém pode destruir, aquele a quem o Senhor está edificando, ninguém pode derrubar Senhor, ninguém pode derrubar Senhor, aquele a quem o Senhor meu Pai está levantando, na calabassu de candaracalabacaia, lacandorecandalamassou, declama narabacaia, e declama narabassu de comanássia, Espírito de Deus, vai cortando os laços nesta hora, vai cortando os laços nesta hora, saia daí Satanás, sai daí Satanás, eu anulo todo o projeto maligno contra a minha vida, pelo poderoso nome de Jesus, eu anulo todo o projeto, eu anulo todo o projeto contra a vida desta pessoa, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, eu anulo agora toda nuvem de demônio, que estava sobrevoando a nossa casa, que estava sobrevoando a nossa saúde, que estava sobrevoando a nossa família, Jesus a poder no teu sangue agora, derrota os demônios, derrota os demônios, derrota os demônios, e dai Senhor a proteção divina, Senhor foram três dias clamando por livramento, foram três dias pedindo Senhor para livrar na casa, no sítio, no apartamento, na cidade, na roça, na comunidade, na favela, Senhor dentro, Senhor deste condomínio de luxo, ou nessa casa Senhor de pau a pique, Senhor eu não sei aonde esta oração está chegando, mas eu sei que os exércitos espirituais do Senhor, já estão entrando agora neste banheiro, já está entrando nesta cozinha, já está entrando neste quarto, já está entrando na copa, na sala, nos corredores, na varanda, já está sobrevoando o teto desta casa, o quintal desta casa, o terreno desta casa, Senhor eu sei que os anjos do Senhor, já está sentando neste sofá onde sai briga, já está sentando nesta cama, onde a discussão, discórdia e incompatibilidade, eu sei que os anjos do Senhor, já estão agindo na educação dos filhos, já estão agindo no psicológico desta família e desses familiares, Jesus, arranca agora todo espírito maligno, sai agora pelo poderoso nome de Jesus, saia pelo poderoso nome de Jesus, saia, expulsa aí minha irmã, vai expulsando, quando eu expulsei aqui agora, o Senhor me mostrou nesse momento, eu vi como se fosse um morcego que saia voando, o diabo não está resistindo a sua oração, vai dizendo, saia Satanás, vai expulsando, Deus já te revestiu de autoridade, Deus já te revestiu de poder agora, Deus já te revestiu, diga, saia da minha frente, sai do meu emprego, saia, 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 Jesus te dá autoridade agora, vai expulsando minha irmã, saia pelo poderoso nome de Jesus, saia toda inveja contra as minhas finanças, saia toda inveja contra as finanças desta irmã, saia toda inveja no matrimônio, saia toda inveja na vida sentimental, saia toda inveja na vida amorosa, saia toda inveja na vida sentimental, profissional, espiritual, saia Satanás, expulsa minha irmã, saia em nome de Jesus Cristo, saia, 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 solte agora os sonhos desta mulher Satanás, solte agora a saúde desta mulher Satanás, solte agora a vida desta pessoa, solte agora pelo poderoso nome de Jesus Cristo, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, que o Senhor venha trabalhar, repreender todo o obstáculo, saia em nome de Jesus Cristo, saia no nome de Jesus Cristo, saia agora todo mal, Jesus que aonde tem uma mulher orando, aonde tem um homem orando, Jesus confirma o livramento, poder está no Senhor, e nas vidas que se rende ao seu altar, nas vidas que se prostram meu Pai, diante do Senhor, para aclamar a Ti, oh Pai, por isso neste momento, que toda bruxaria, feitiçaria, magia negra, Senhor, que toda legião do inferno, não resista, e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus, amém e amém Senhor Jesus. Queridos ouvintes e amados irmãos, quando eu fechei os meus olhos aqui, agora que eu dizia, eu cubra minha casa com o sangue de Jesus, eu cubra minha família com o sangue de Jesus, foi uma questão de milésimos de segundo, eu via como se fosse um mocego, um mocego médio, de um tamanho médio, que ele voava desesperado, isso é o diabo, que já saiu de muitas casas, a irmã Isabel não vai usar o nome de Deus em vão para te emocionar, eu não tenho um compromisso para emocionar homem nem mulher, o meu compromisso é com Deus, mas eu quero que você creia, que legiões e legiões de demônios, estão caindo por terra, estão caindo por terra, nesta noite, dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual e em tudo aquilo que você faz, você é mais do que vitorioso por aquele que te amou primeiro, sem mais delongas, eu quero ler os quatro versículos da palavra do Senhor, que está aqui em Salmos 91, no verso de número 13, Salmos 91, verso 13, Pisarás o leão e a áspode, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação, Jesus Cristo já está manifestando a salvação dele na sua vida, na sua casa e na sua família, Irmã Isabel, qual é o mistério que Deus tem no Salmos 84? Quando nós lemos o Salmos 84, Davi vai dizer sobre a felicidade, a Bíblia vai dizer lá no verso de número 4, do capítulo 84, como são felizes os que habitam em sua casa, louva sempre o seu nome sem cessar, como são felizes aqueles que encontram a sua força, porque tem pessoas que tem tudo, mas não é feliz, pessoas que tem saúde, mas estão doentes espiritualmente, pessoas que são bonitas fisicamente, mas são pessoas feias por dentro, por quê? Porque guardam ódio, guardam rancor, guardam mágoa, às vezes, minha irmã, você deseja muito um telefone, muito, vou dar um exemplo simples, você deseja muito um telefone, aquele telefone que você deseja, quando você ganha aquele telefone, você perde o entusiasmo, e isso é um espírito de descontentamento, você queria tanto casar com esse jovem, você queria tanto casar com essa moça, agora, próximo ao casamento, você está descontento, querendo terminar o noivado, existe uma obra maligna dentro disso, essa pessoa que, o que ele mais queria era trabalhar nessa empresa, ele fez plano, olha, se eu trabalhar nessa empresa, vou tirar carteira de habilitação, eu vou tirar carta de condução, eu vou fazer varanda na minha casa, eu vou pintar minha casa, se eu trabalhar nessa empresa, e agora você trabalha, e o inimigo não quer que você seja feliz nesse lugar, mas no Salmos 84, Davi vai dizer sobre a felicidade daqueles que temem o Senhor, e Deus vai expulsar esse demônio do nosso caminho, Deus vai expulsar esse demônio que está lutando contra nós, porque a vitória é daquele que persevera, a alegria do Senhor é a nossa força, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos juntos, tá bom? Que Deus abençoe você, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você puder deixar aqui o seu like, o seu comentário, diga qual foi a experiência, irmã Isabel, olha, durante o período que eu orava, eu sentia arrepios, eu tive visões, o Senhor me mostrou, vamos interagir, irmãos, eu já disse para vocês, eu leio todos os comentários, deixe o seu comentário, porque isso aumenta a nossa fé, e isso nos mostra que Deus está agindo na vida de cada um de vocês. Um forte abraço e eu aguardo vocês, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Fique com Deus e que Deus te abençoe.